Música Puxa ele e tira... Vai dela aqui no chão piscina Ela aqui Ele fazia bolo e fazia balaia Só que esse aqui está seco Caçoar também né gato velho? Tem aqueles negócio também? Tudo Caçoar era... Aqueles bonguei de tirar... De tirar... Era terra de barreira né gato Antigamente O caminho antigo é por aqui né É... Para ir para a rua é por ali O caminho antigo Vamos caminhar para a gente começar por lá Eu achei esse aqui Aqui o pessoal vai ir para com a rua por aqui né gato? É o caminho antigo aí Esse caminho tem no mínimo Uns cento e cinquenta anos né gato Ele entra no meu carreiro Que é do Givaldo E ia sair na onde? Ia sair lá em... Saiu em Minun Ah rapaz, saia lá em Minun era? É... Caminho era... Caminho era... Caminho era... Naquele tempo era caminho né gato? É... Era caminho E o pessoal levava legumes daqui para com a maru gato? É... Naquele tempo era o que? Cavalo, gumento né... Burra aquelas mulas né... Eita pessoal... Que coisa boa andar num lugar desse... Num lugar desse você se esquece de tudo... Não é não gato? Hã? É como eu digo... Tem pessoas ficam... Ensurradas dentro do carro... Por que o meu cachorro tem saúde? Eu quando não estou pescando... Estou caçando... É mesmo gato? E por isso que tu... Por isso que tu viesse embora... Não foi gato? Já de idade né? Já foi... Em cidade... E eu fui ficar em Zão Paulo... Se eu pudesse sair em Zão Paulo... Estava lá até hoje... E com certeza não tinha a disposição que tem ontem? É... Eu cheguei aqui... Faz dezenove anos... Dezoito anos... Eu fui para o Rio... Mas o Julião... Hã? Na hora de vir embora... Quase que eu não cheguei em casa... De pé... Fosse de pé naquele tempo... É... Quase que eu não cheguei em casa... Cansado... Dezoito anos atrás... E hoje eu vou e venho e não sinto nada... É assim que eu estou chegando a São Paulo... Eu vou... Porque eu não andava a pé... Eu ia andar de carro... Aquele negócio né... É... Olha que... Oh oh... Eu gato aí... E Julião também pescou muito aqui... Aquilo é o Tardão também... É o... É o... Julião era muito recente... Pronto... Eu pedi outro mesmo... Quinta-feira a gente foi para a barragem... Eu peguei seis quilos de peixe... Foi tu e quem? Eu e o Mané... Mané de Jairza? É... Olha o gato... Um pé de... Um pé de trapear aqui... É... Tem uma sombra boa... Até que está boa ali... A merenda... Tem que passar para o lado de lá... Aí tem uma seca... Olha o gato... Uma seca aqui... Vem lá... Vem lá... Eu estou vendo essa seca aqui... Rapaz... Isso aqui... Essa seca é muito antiga... Não... Mas essa aqui é do homem que fez... Mas essa aqui é do homem que fez... Se botou a gente... Essa é de avelói... É... Essa aqui... Isso é muito antiga... Não... Ela não é muito antiga não... No tempo que eu... Não tinha essa seca... Porque essa seca que fez... Não é eu... Que avelói foi? Que perto do chanelo aí... Poxa... Agora... A gente tem que conseguir ir para cá... É para a gente sair daquele pé de coca né? É... Não... O negócio é aqui na vaga... Chegou onde está melhor... Para a gente passar aqui... Rapaz... Isso é que a de avelói... Que foi João... Quando ele morava em cima foi? Foi... Foi passando por aqui... Foi passando por aqui... Olha a marcação aí... Vocês passam de trilha por aqui? Olha... É mesmo... É... Mais para lá não? Nossa nossa! Vamos pegar tapeada... Só pegar um peio... Tá viado pra gente ver... Olha que tem um jeito... Tato pedras... Tem... Ela tá vendo aqui... Ela tá vendo aqui... Ela tá vendo aqui? Ela é lá? É ela... Você se lembra dessas pedras? Não lembro... Tá fico assento... ela é do lado de lá e na frente é aqui essa baixada é aqui, o pão capiar ali vai ter a fogna do outro vamos ver como é que vai passar ainda agora viu olha aí pessoal, a dificuldade de um gorro eu quero ser, eu nunca quero ser gorro Um coqueiro é seguro Ô gata, vamos contar um pouco O seu petrapeato, eu acho que tem quantos anos? Centenário, centenário Fizera desse jeito? Olha aí pessoal, um petrapeato Possivelmente centenário E caiu um galho dele, vai gata, uma parte Mostra aqui, firma aqui Isso foi o peso dele que derrubou ele aqui, vim gata Olha pra aqui pessoal Isso tem mais de 100 anos aqui, viu pessoal Já morreu um lado Tudo sacado Isso vai trapear o pessoal de uma casa que está vendo aí debaixo não, gata Não, aqui é a galinha, eu vim passando aí Galinha, né Aqui a casa Será que a gente não vai conseguir Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oxa, ainda tem as pedras ali. Oxa, olha aqui. Oxa, ainda tem telha. Olha lá. Olha, ainda tem as telhas ali. Olha lá. Aquela era grande. Vinha para cá. Era a casa maior que tinha aqui. Aqui, dessas casas por aqui, ela era a maior que tinha. Vamos lá. Vamos lá para cima. Agora eu vou lá para cá. Vai lá para cá. Olha o que está aqui. olha a tela ai ó olha a tela ai ó olha a tua você deve estar vendo mesmo aqui olha a tua mãe olha a tua mãe olha a tua mãe não, eu estou me arrastando eu estou me arrastando eu estou me arrastando vamos rapaz vamos eu estou aqui vamos 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 olha quem está mexendo vamos 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 não vai morder Deus não vai morder a gente vamos é índio velho vamos olha ai pessoal o gato vai querendo tirando o marimbondo com a mão assim ó ó ó ó ó ele está vindo para cá o marimbondo vai pegar a gente pega não e essa hora ele está com o ferro duro quebra e é? é quando está com o ferro duro ele quer olha olha o prêmio 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 vai tirar o marimbondo é doido né eu estou acostumado a tirar olha o prêmio olha o prêmio tem nada ele já comeu o mel para ir embora esse guapo ia comer o mel era? não ia tem nada tem mel ainda pessoal vai comer? não tirou o marimbondo na casa não duro tem nada sim pessoal aqui era na casa pelo jeito a casa era grande mesmo olha o prêmio a cozinha era ali ó fogo de leira gato e o terreiro era grande? ia para aqui ó a frente dessa pedra aqui a turma chegava aí para tomar os negócios e conversar e o pessoal fazia festa aqui? forró aqui era todo ano a frente da casa era aqui ó gato? peraí quem foi o primeiro morador daqui? quem foi? aquele teu relato que tu tem o primeiro morador que eu vim falar aqui foi Mané Damião esse Mané Damião ele vinha de fora e tu não tem? ele era cunhado do Veital cunhado do Veital aí depois de Mané Damião morou o Julho seu Julho? os muitos fizeram ele? isso depois de Julho morou mais antes do Veital morou mais uma família aqui uns tempos aí morou o Veital um tempão depois do Veio não antes foi depois do Veital foi Antônio Daya nesse carro já vai em quatro famílias? é Antônio Daya morou aqui já vai em quatro? fazia balai fazia bolo fazia cocada esse negócio o Veio aqui depois dele foi o Veio Henrique ficou aqui né? cinco famílias? cinco famílias agora depois do Veio não morou mais ninguém né? mas meu avô não morou aqui foi depois que meu avô saiu foi? é depois que foi depois do Teu Avô é Teu Avô aí você acha que quem construiu essa casa aqui foi o cunhado do vei do do dono do terreno? e ela é filho? rapaz eu não tenho muita certeza ali se foi né? porque meu avô casou aqui e veio morar com uma não ele morou lá embaixo um tempo não foi? que nem tu dissesse foi aí depois com o tempo ele veio para aqui não foi? foi ele morou aqui mas aí já foi bem depois hein? depois foi depois de tal saiu daqui que ele morou aqui de volta no caso mãe nasceu esse criança aqui Feio? aqui mãe nasceu aqui mãe saiu daqui com um ano de idade foi lá para cima a casa lá mãe nasceu em 64 mas ela nasceu nessa casa mesmo? nessa casa aqui mesmo no caso nasceu ela aqui tudo num ano só ela nasceu aqui Mãe Ferreira ali na onda da catapa e antigamente como era que o povo nascia de casa? assim a padeira vinha lá de resto de pedra outra vinha de camaru outra vinha de salgadinha cadê o padeira? a minha mulher primeiro vinha meu filho padeira foi eu você foi mesmo? foi não tinha ninguém? não tinha ninguém e foi assim de repente foi? ela pariu um dia de dia de São José eu cortei o bico me enrolei no pano ali na hora que ela estava sem saber de nada eu sabia porque minha mãe era padeira aí tu ia olhar ela? ela me dava as dicas né? é dava as dicas casou ela me dava as dicas para a gente né? tua mãe era padeira né gato? pegou muito menino? esse moleque da raça essa raça tô molendo tudinho é badeira assim e ela? acho que é uma armadinha com ela ela ia empanhar o moleque por aí todo tempo então gato eu acho que essa casa aqui deveria ter mais ou menos uns 80 anos de feita tem tem é quase centenário né? não tem nada quer dizer que tinha né? meu pai eu tava quando veio morar aqui eu tinha uns 10 anos já existia essa casa há muito tempo? ele já veio morar aqui nessa casa já tinha morado aqui um monte de gente aqui mãe aqui foi onde a senhora nasceu mas saiu daqui com um ano de idade gato? foi então em 64 meu avô morou aqui eu conheci a outra menina que morreu aqui nasceu aqui e morreu era frutinho também né? era frutinho também né? era frutinho mas o pai da casa era branca pra ali meu amig eu falei pra tudo que não pede campear bem de fim porque que esse campear não existia mais né? e tá lá e vindo aí mas vai que se caga o vô da porra e da vô olha muita pessoal a minha avó sabe quantos filhos teve de radinha soberina? 22 22 só se criou 5 a velha da dama foi 14 também e eu só 2 então poxa 22 22 filhos vocês mas 22 aqui? não né? é desarramado por aí aqui foi mais ou menos 21 filhos que ela teve aqui ó gato o terreiro era mais ou menos um desse aqui era cozinha aqui era? aí era cozinha também aqui tinha mais um ronchinho aí que eles botavam as cabras agora pelo jeito assim do negócio assim era muito grande mesmo pelo jeito dela assim era grande a seca não era grande pra mexer aqui tinha um terreirão um tempo que você morava aqui na época tudo de taipa é tudo de taipa deixa eu ver se eu me lembro 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 quem morava aqui nessa época aqui ó aqui atrás no terreirão a gente todo dia dormindo de tarde nós vinha bater peteca aqui? aqui era eu era meu irmão e quem morava aqui? é isso que eu estou querendo lembrar quem morava aqui naquele tempo tinha um pessoal que era conhecido que morou aqui um tempo assim antes de pá de mané? é a gente tinha bater peteca aqui ó e essa casa chamava casa grande era gato? casa grande lá doida tinha alpente não? tinha 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 alpente casa grande doida água então essa casa deveria ter é sessenta e na hora aqui viu gato? é eu me estou falando eu me lembro de gente quando o velho estava de morar aqui eu tinha eu acho que eu não tinha dez anos tinha uns oito anos ela já existia já tinha morado mané de mané aquele menino foi um dos últimos que eu me lembro ainda era mané Damião foi ele que era pode mané sair daqui em sessenta e cinco? pois é em sessenta e cinco tu tinha o que? tu tinha dezessete anos pronto foi após o que ele estava daqui foi em sessenta e cinco eu acho que mãe nunca veio aqui não veio mãe veio quando era de noventa e na década de noventa ainda estava muito roçada aqui aí ela veio aqui é aqui estava fava de jeito que ia para a barra e ela não veio se apanhar fava? na grana ou na pequena naquele tempo? naquele tempo naquele tempo você era só na pequena não tinha fava grana aqui não não era pequena e a engala aquela fava engala aquela rajadinha e a engala aqui não existe ainda gato? ainda? sim eu tenho dela em casa aquilo é gostoso né gato eu prantei dela que ela tem uma garrapinha eu guardei para plantar mas rapaz ela veio para um cunhado dela esses dias mas é burro eita o cara me deu um cunhadinho eu prantei e guardei uma garrapinha está lá para plantar tanta fera a casa é grande a casa é grande do Ojá agora gato? é a casa é grande do Ojá casa é grande do Ojá agora que meu avô veio morar passou o tempo aqui morando com as pedras as pedras as pedras e o alicerce dela é sempre de pedra mesmo hein gato? olha aí a calçada aí ó aqui era a calçada aqui era a calçada né? terreira terreirão da gota né gato? terreirão é bem grande lá atrás lá para trás olha as telhas naquele templo mostra aqui as telhas olha a telha olha as telhas olha as telhas da bicha eita fre olha pesa pouco olha só esse pedacinho aí dá um bode de quilo só fica pesa 4 quilos e tem muita telha aqui tem muita coisa aqui essas telhas compradas o gato ou o pessoal que fazia? fazia por aí né? o pessoal mesmo fazia né? ali ali no onde é de marido na? aquela cacimba ali aquele ali foi o velho alegaro que fez aquele buraco tem que tirar barro ali para fazer telha na onde? que foi ali? aquela cacimba de marido na o seu gato com incenso já alegaram? demais eu tenho que fazer ali a cia dele eu tenho que fazer um reportagem ali um primo meu que era casado com a cia dele Terezinha eu tenho que fazer um reportagem ali aquilo ali também é muito Terezinha, Maria, Laís olha gato essas pedras aqui pertencem ao terreira né? é já era descoberto assim? já era descoberto eita que coisa boa agora a gente vai aonde? agora a gente vai pegar o caninho ali né? eles vão-se embora né? agora a gente vai sair lá na na tapera de da tia de mãe né? o nome dela? Zezinha Zezinha Ferreira né? é gente olha o pé de o pé de trapear eu mostro mais uma vez o pé de trapear é centenário viu gato? pelo que a gente vê aí é por aqui ó 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 aqui ó aqui assim ó olha o pé só ó olha o buraco do trem olha o pé de trapear olha o pé de trapear olha ali ó é por ali ó olha aí a mulher dela tá onde? na janela nós a gente foi gravar agora é porque ela morava ali aí o a galinha pastando aqui debaixo e o gavião tá ali em cima aquele gaviãozinho pequeno lá em cima? é aí a perua a perua com os peruzinhos aí o gavião desceu e pegou o pintinhão pegou a perua pulou em cima dele ela correu lá segurou ele pegou ele de mão e matou ele pendurou ali foi mesmo? é o gavião a perua segurou ele a perua segurou o gavião? segurou o gavião ela veio correndo e pegou ele de mão aquele gaviãozinho pequeno matou ele de baixo e botou ali perua brava ela já era uma veia ela já era nova ainda ainda era nova é é como é que tu sabe? tu viu se ela passou? não ela estava só em casa e chegou o gavião ou seja o gavião estava amarrado pendurado ali ó sério é no caso ela morava por aqui né ela morava naquela casa ali em cima a minha era aqui ó olha ela não morava ali eles moravam ali em casa de seto pegaram aqui o Tonidaya quando chegou aqui chegou morrendo de fome o Tonidaya? é o Tonidaya? era ele menina filha e dois filhos e eles vinha de olho? eles moravam lá no Capi é é é então o seu elói era um pai para o povo aqui né não é gato? quando chegou aqui ele pegou um ano bom logo de cara mas velho é essa vagem aqui o milho é desse tamanho assim ó as pavas entrançou aqui o algodão o velho tirou o pé da lama aqui e aprumou a vida aqui vai aprender mas aí quando fosse para São Paulo hein gato quando fosse para São Paulo ele ficou aqui ainda ou foi embora? não eu já tinha ido embora aqui eu já tinha ido embora então quando chegasse para o Tonidaya não? eu não lembro desse povo ele morava lá embaixo perto da Porteira de Puxar ô ô ô gato olha agora aqui para tu passar esse pé e aí gato nesse caso o pessoal era o seguinte vinha morar aqui aí quando lucrava bem que arrumava um dinheirinho voltava para as costeiras a gente passamos lá embaixo a gente passamos? lá embaixo lá embaixo foi? eita! tem demais aí ó eita! tem demais aí ó eita! tem demais aí ó Amém. 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 Ruka. Amém. 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 Olha aqui o pessoal que estava roçado por aqui, não é nossa? Tem um barro, rapaz! Essa serra todinha aqui? A roçada do Janará, que era lá e botou. Lá perto daquele pé de rua. Lá em cima? É, merda. Isso aqui tudo era roçado, rapaz. Tinha um pé de mato aí mesmo. Deixava uma moitinha no roçado para botar uma cabaça d'água. Que era? É. Uma rodadeira dessa, bicho? Rapaz, mexeu um barro da porra. Olha isso. Uma rodadeira dessa, e a turma? Era estreita por causa do roçado. Aqui era diferente de uma cozinha desse roçado aqui. Daqui para cá era de Bil Ferreira, Zé Ferreira, aqui ó. Aí no caso aqui, aqui era tudo família diferente que morava nesse lugar, né? Aqui era Zé Ferreira e os dois filhos, né? Hum. O Zé e Bil Ferreira. Bil Ferreira morava aí. Olha a casinha de cima. O Zé Ferreira era ali em cima da minha banda. O Zé Ferreira já filmou aquela capela aqui, ó. Mas lá não tem como entrar não. Lá tá fechado, gente. Agora o Abdiu era ali. Filmaram lá? Filmaram lá? Filmaram. É. É. E o do Vel Ferreira seja filmado, né? É ali, mano. É onde a filha? É. Tem 0.55m. Tem, ó. Tem anos temos